Menina, eu te fiz essa canção Pois sempre que eu te vejo acelero o coração E bate um desejo de pegar na tua mão E te conhecer Eu sei que pode parecer loucura E até meio cara dura Vi assim na aventura E te falar da formosura Que teu sorriso traz Mesmo sem ouvir tua voz Eu penso em nós Você faz zaiar o bem em mim Não dá pra esconder o quanto eu tô afim Pequena flor Pequena flor Você faz zaiar o bem em mim Não dá pra esconder o quanto eu tô afim Pequena flor Pequena flor Menina, eu te fiz essa canção Pois sempre que eu te vejo acelero o coração E bate um desejo de pegar na tua mão E te conhecer Eu sei que pode parecer loucura E até meio cara dura Eu vi assim na aventura E te falar da formosura Que teu sorriso traz E mesmo sem ouvir tua voz Eu penso em nós Você faz zaiar o bem em mim Não dá pra esconder o quanto eu tô afim Pequena flor Pequena flor Oh, yeah Oi gente Bem-vindos a mais um vídeo deste canal Desta pessoa que nos fala Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Se vocês gostarem Deixem um gostei Se inscrevam Compartilhem com os amigos de vocês E continuem me mandando sugestões de músicas E é isso Muito obrigada Até o próximo vídeo